Como colocar o seu paciente de orto na prevenção? E ortodontia, eu acho que é a grande possibilidade não explorada da odontologia. As pessoas não sabem encaixar o seu paciente na prevenção. A gente acaba ficando sempre trabalhando num mar de placa bacteriana, sempre complicado. E aí a gente precisa fazer isso diferente. A minha amigona, que é protesista, ela fala assim, olha, eu nunca falei de manutenção. Porque senão parece que a minha prótese vai dar problema. Olha, gente, vai dar problema mesmo. Até carro dá problema. Mas já tá cultural que vai dar problema. Cultural vai dar problema. E antes de dar problema, a gente vai mexer. Carro, você anda, 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 vai dar problema. Agora, dente, tá num lugar molhado, úmido, quente, cheio de força. Será que não vai dar problema? Será que a gente não vai precisar cuidar? É a super oportunidade pra você conseguir encaixar isso pras manutenções preventivas, Pra você, dentista, você vai conseguir ter regularidade, você vai ter fidelização, você vai ter renda recorrente, vai ter pacientes voltando sempre. Como disse uma outra minha amiga, que falou assim, pois é, né? A gente não fideliza. Porque o paciente termina o tratamento, dá um abraço e fala assim, doutor, eu adoro você, muito obrigada pelo tratamento, tchau, até a próxima, até o dia que precisar. Tchau, não, vai voltar. Só que se mandar o paciente voltar de seis em seis meses, ele não volta. Alguns voltam, claro. Mas, como é que a gente cria consciência nisso? E é isso que a gente vai falar sobre hoje, tá? O importante é a gente conseguir fidelizar sempre. Se não conseguir fidelizar, não tem resultado, não vai dar certo, não vai ter longo prazo. Horto na manutenção não é jatinho de bicarbonato quando volta, porque se você passa um jatinho de bicarbonato, qual é o impacto disso na saúde bucal do paciente? Qual é o impacto disso no entendimento dele, na conscientização? Ele não entende mais a mais? Ele não acha isso importante? Não muda a vida dele? Daqui a pouco ele vai estar cheio de placa bacteriana de novo? Se ele tiver doença periodontal em andamento, um jatinho de bicarbonato não muda. E se você, ortodontista, está fazendo um jatinho de bicarbonato, quando o paciente volta, tem até um benefício, que é a deplacagem. Mas isso não transforma, porque o paciente não faz muita diferença na vida dele. E ele nem dá valor para o seu jatinho de bicarbonato, porque isso não tem sentido na vida dele. Se isso não tem significado, se você não criou consciência na cabeça do paciente, isso não vale nada e com jatinho ou sem jatinho não faz a diferença. Ah, mas aqui a manutenção é tanto, porque a gente faz com jato de bicarbonato, após cada manutenção. E aí? E eu com isso? Qual a diferença disso? Qual o impacto disso na minha vida? E é por isso que eu ensino aqui no Péreo Diário como você vai abordar o paciente, como você vai conversar. E se o paciente tiver uma bolsa periodontal, uma bolsa peri-implantar não é o jatinho de bicarbonato que vai corrigir. Pelo contrário, vai perpetuar essa bolsa e continuam aqueles tratamentos periodontais com bolsas periodontais profundas, com problemas, com tudo, tudo, tudo de complicado. Aí é o seguinte, a gente faz uma... Se o ortodontista ainda faz o jatinho de bicarbonato, é uma horto corrida, e você tem que fazer o jato de bicarbonato corridinho e a ortodontia corridinha, isso não transforma, isso não muda a vida do paciente. Talvez você esteja pensando assim, ah, o paciente não vai aceitar a manutenção. Vai! Calma. Tem um jeito certo pra falar isso. Ah, o paciente só quer dente bonito. O paciente só quer consertar o dente. Ele não quer prevenção. Então, calma, a gente vai conversar sobre isso. E a outra importância de você entender de periodontia é porque os ortodontistas estão me dizendo que estão tendo poucos casos novos de ortodontia na crise, que tá todo mundo querendo fazer outras coisas e talvez prevenção caia melhor na boca do povo, porque prevenção faz sentido, a gente vai cuidar dos dentes, a gente vai manter, tá todo mundo falando sobre a pandemia. Então, falar sobre prevenção, 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 soa bem. Então, isso já pode ser mais interessante do que o investimento de um tratamento longo e grande. Talvez, neste momento, algumas pessoas estejam evitando começar tratamentos novos. E fazer manutenção preventiva pode ser uma grande oportunidade de aumentar o faturamento, entregando saúde pro seu paciente, de uma forma super ética e honesta, o seu paciente conseguindo fazer coisas diferentes e o seu paciente vai ter outra coisa mais importante ainda, o alcance da saúde bucal, da consciência da importância de saúde. O que você vai fazer? Chama o seu paciente pra uma consulta pré-ortodontia. É o ideal, ideal dos mundos. Mas, antes de começar a orto, ele vai ser chamado pra uma conversa onde a gente vai falar sobre as regras da casa, onde a gente faz uma ortodontia, mas a importância da manutenção preventiva e fala sobre todas as vantagens da prevenção. Quais as vantagens, tá? Eu sei que isso é claro, mas eu vou repetir porque, às vezes, isso não sai espontaneamente pro dentista. E quando isso não sai espontaneamente, você não vende. E eu vou dizer que quem atende convênio, serviço público, quem tá acostumado com o atendimento corrido, tá mais acostumado a olhar o procedimento, e esse é um grande erro, e não consegue falar sobre os benefícios, sobre as vantagens. Porque nós, dentistas, nós subentendemos que isso já é tão claro, é claro que todo mundo sabe que vai prevenir cárie. Claro nada. É claro que o paciente sabe que não vai ter black space. Não sabe. É claro que ele sabe que vai ter gengivite. Não sabe. Então, tem que falar. Por quê? Se tiver aparelho ortodôntico, e se não cuidar, vai ter cárie dentária. Se não cuidar, vai ter gengivite. Vai ter perimplantite. Vai ter perda óssea. Vai ter black space. Vai ter hiperplasia. Vai ter mobilidade dentária. Se for suscetível a doença periodontal. Isso tem que ser falado. E é por isso que eu estou te chamando. Quem tem algum risco desse, o aparelho ortodôntico dá uma pioradinha. E você vai dizer o seguinte coisa. Paciente, eu quero o seu bem. Como eu faço uma odontologia de excelência, de qualidade. Eu estudo muito. Eu me aperfeiçoo muito. Eu não desejo que você tenha efeitos adversos na sua ortodontia. Está mostrando um diferencial. Olha só. E nisso, eu vou dizer para você que você vai precisar dessa manutenção preventiva para não ter nenhum desses problemas. E você vai ensinar o seu paciente o que é o problema. Qual é o problema? O problema é não passa fio dental, o dente está áspero e sangra quando passa alguma coisa no meio dos dentes. Esse é o problema. O paciente que não sabe que isso é um problema, ele não vai se conscientizar. Você tem que ensinar o paciente qual é o problema. Qual o problema? O problema é passa a língua no dente, está áspero? Então, não está bom. O problema é comer muito açúcar? É um problema. Doença cárie. Desbiose, microbiota desequilibrada relacionada à doença cárie. Está limpando o meio dos dentes? Não está. Problema? Tem que sempre perguntar. Está limpando o meio dos dentes? Não. Ah, por quê? A minha paciente falou assim. Por que não limpa? Ah, porque... Porque, doutora, é o seguinte. Tem que acordar. Tem que fazer café da manhã para a família. Tem que se arrumar. Tem que pentear o cabelo. Tem que trocar de roupa. Tem que fazer isso. Tem que fazer aquilo. Tem que escovar os dentes. E ainda tem que passar o fio dental? Não dá tempo de fazer tudo isso. Então, gente. A gente tem que facilitar a rotina do paciente. Como é que facilita? Eu vou fazer uma profilaxia maravilhosa. Eu vou manter os seus dentes tão limpos. Tão lindos. Eu vou equilibrar a sua microbiota. Está vendo? Estou facilitando a sua vida. É isso. Esse é o protocolo. É a venda do benefício de ser tratado contigo, dentista. De olhar preventivista. Eu vou poupar seu tempo. Eu vou melhorar. Eu vou monitorar sua saúde. Eu vou fazer com que você não tenha problema. Ah, se o problema é dinheiro. Eu vou fazer com que você não tenha mais despesa. Eu vou fazer com que tudo continue sempre bem. Porque eu estou cuidando disso. Outro problema que o paciente não sabe. Ele não sabe que toda vez que ele vai para o dentista e tem um problema. O problema é. Você está sendo cuidado por um dentista que não tem um olhar preventivista. E às vezes esse dentista é você mesmo, tá? Então não seja mais esse. O dentista que tem um olhar preventivista vai conseguir fazer com que o paciente gaste menos. E se gasta menos, é um problema no dentista? Não, não é. É um problema se ele acha que dentista é uma coisa cara. E ele vai para o dentista só para fazer tratamento curativo. porque ele não dá valor para a odontologia. Por exemplo, então vou dizer assim, ó. Tem um paciente que ele falou que ele não pode voltar porque ele comprou um carro novo. Ele está pagando consórcio. Então ele está pagando consórcio. Ele está pagando carro novo. Mas os dentes dele têm risco de perda. O consórcio, ele pode vender. Ele pode fazer qualquer outra coisa. Porque dinheiro se arruma. Mas a perda óssea nem sempre vai arrumar. É essa conversa que a gente tem que fazer. A questão financeira é um complicador. É o seguinte, ó. Questão financeira é assim. O paciente está falando muito de dinheiro. Está falando muito de dinheiro. Está falando muito de dinheiro. O dinheiro é um problema na vida dele. Nem todo mundo tem problema de dinheiro. Se a gente está achando que todo mundo tem problema de dinheiro. É uma crença e é um olhar do mundo. De que se você tem problema financeiro. Você acha que todo mundo tem. Mas nem todo mundo tem. Mas às vezes o paciente realmente tem uma questão financeira. Então você conversa e vai. O paciente vai para o mais barato. Aí você vai levar a consciência do problema. Qual é o problema? Paciente, existe. Aí o que você vai fazer antes dele tocar no assunto? Você vai trabalhar essa questão. Então, por exemplo. Paciente, eu sei que o meu preço talvez seja o mais barato. E talvez seja o mais barato. Mas talvez o meu preço não seja o mais barato. Mas você já viu que o barato sai caro? Está vendo? Eu já estou antecipando. O que significa isso em métodos de venda? É um obstáculo. É uma objeção à aquisição do seu produto ou serviço. Então você já está quebrando a sua objeção. Vamos falar de dinheiro, então. Aí o paciente fala assim. Ah, está caro? Ele está pensando que é mais caro do que o outro. Aí você tem que dizer que talvez aqui não seja o mais barato. Mas você já viu que o barato sai o caro? Você já imaginou ir para um dentista onde a gente vai só colocar o aparelho e você acha que está tudo bem, mas não está tudo bem? Porque olha só. Aí prova, tá? Mostra fotos de pacientes com placa bacteriana. Isso aqui vira uma cárie. Aí se vira uma cárie, fica mais caro. Mas por quê? Porque no aparelho ortodôntico é difícil de limpar. Ah, certo? Certo. E aí vai dar uma cara embaixo. Outra coisa que pode acontecer é que quando usa aparelho ortodôntico pode ter doença periodontal. Quando usa aparelho ortodôntico pode ter doença de gengiva aumentada. Certo? Tá? Explica para ele. E aí tem que falar de acordo com o risco. Se o paciente não tem risco de doença periodontal, não tem suscetibilidade, não adianta. Aí você vai dizer para o paciente o tamanho da possibilidade dele ter, de fato, ou doença cárie, ou doença periodontal, ou doença perimplantar. E se ele vir a ter, isso vai ficar mais caro, isso vai ficar mais complicado. Se o paciente só quer extrair o dente, a gente tem que antecipar para o paciente, e para isso tem que investir tempo, o preço de um dente. E a gente tem uma seguinte conversa bem olho no olho. O conversa olho no olho não é sentado na cadeira com o paciente deitado, com a boca aberta, tá? Porque o paciente está numa situação ruim, e abre a boca, e você está falando com ele, ele está numa situação física de inferioridade, porque ele está deitado de boca aberta, ele está deitado, senta e conversa com ele. Se você não tem espaço, você tem que arrumar uma cadeirinha, uma coisinha, ou você vai colocar ele sentado no outro mocho, você vai sentar na mesma altura e vai conversar no olho no olho, na mesma altura, onde existe uma situação física de verdade. E a gente vai falar o seguinte, paciente, um dente que você perde, o outro fica sem vizinho, e ele vai tombar. E aí você vai contar uma das histórias que colam na cabeça, que eu vou contar hoje à noite, às 20 horas, na semana do dentista valorizado. A história é a seguinte, uma casa tem pilastras, né? Que são as estruturas de apoio. E o que acontece se você fala assim, ah, essa pilastra está feia, tira ela, derruba ela. É a mesma coisa que acontece quando o paciente tem um dente, o dente está ruim, ele extrai o dente, aí ele perde um dente. Aí daqui a pouco tem um outro dente que ele extrai, aí ele extrai o outro. Daqui a pouco ele extrai o outro. Ainda bem que a gente tem bastante dente para ser pilastra. Só que, é como se fosse assim, os dentes de trás são as pilastras, os dentes da frente são as janelas. E agora pilastra de trás, conforme vai perdendo, 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 a casa vai ficando inclinada e daqui a pouco tudo vai entortar. Aí você vai mostrar, vai contar a história da migração patológica, onde os dentes vão entortando e daqui a pouco começa a bater na janela. E a pilastra bate na janela e caem as janelas. E a gente começa a ter alterações chamadas migração patológica. Você tem que ter uma foto de migração patológica no computador para mostrar para o paciente. Você tem que ter uma foto ou no computador ou no celular para ele entender, para que ele não extraia mais o dente. Porque está ficando caro essa brincadeira de extrair o dente. E daqui a pouco ele vai extrair o outro dente. Essa é a história do barato que sai caro. Porque assim, daqui a pouco ele vai ter que ter uma dentadura. E nem todos os pacientes estão em consciência de conseguir entender isso. Mas se você plantou essa semente, e todo mundo vai estar falando isso ao mesmo tempo, os pacientes vão estar entendendo. E vai aos poucos vão entendendo, aos poucos vão entendendo. Todo mundo que é dentista que está me escutando aqui sabe que prevenção é mais barato que tratamento curativo, certo? Todo mundo sabe. Nós estamos aqui com uma odontologia pautada na verdade. É super honesto, super ético, super verdade aquilo que a gente está falando, que manutenção preventiva, que prevenção é mais barato que tratamento curativo. E vai acontecer de que se a gente não cria essa consciência de que o tratamento curativo é mais barato, perdão, que o tratamento preventivo é mais barato, eles vão começar a extrair os dentes. Aí eles começam a perder os dentes, perder os dentes. E o paciente que a gente acaba falando que tratamento preventivo vale a pena, vale a pena, e você está colocando uma posição de honestidade tal, de que eu abro mão de fazer um canal, de fazer um pino, uma coroa, eu quero o seu bem, eu quero que você não gaste mais. O efeito que acaba tendo de quando a gente fala sobre prevenção é que o paciente valoriza. Não é verdade que o paciente que não tem valor, não tem valor na cabeça, o tratamento odontológico, tudo ele acha caro. Restauração ele acha caro, limpeza ele acha caro, pino e coroa caro, arranca, tira fora. Por quê? Porque não tem valor os dentes dele. Mas o que tem, você olha lá, ele tem um carrão bonito. O carro bonito, o carro vai enferrujar, vai estragar, vai acabar. O carro, você não precisa trocar de carro o tempo todo, dá pra você aguentar com o carro um pouco mais velho e investir na saúde bucal, mas o dente que você perdeu nem sempre vai conseguir repor. Mas dá pra repor, às vezes fica muito mais caro. Então, a gente colocar essa coisa do quanto vale. Por exemplo, se dente não tem valor pra ele, ou pro paciente, o paciente ele vai lá, faz enceramento, polimento, troca a peça do carro, investe no carro, mas dente não tem valor. E aí nós dentistas ficamos como vítimas de que ai, os pacientes não dão valor. A gente não gira valor. Como é que gera valor? Nessa conversa. Qual é o problema do paciente? Paciente, você tem um problema, você não passa fio dental. Paciente, você tem um problema, você não tá indo num dentista de olhar preventivo. Eu tenho esse olhar preventivo. Eu vou poupar o seu dinheiro. Como efeito adverso, eu estou gerando valor, e dentista tem mais valor. Se for mulher, a mulher vem com o cabelo pintado, alisado, que custa muito mais do que uma manutenção preventiva. E aí, por que ela investe no cabelo, na unha, na aparência, mas abre a boca, tá? Um horror, tá um caos. Por quê? Porque a estética dá um apelo naturalmente grande, mas porque ninguém ensinou que saúde bucal é importante. Que sei que a coisa mais bela do mundo são os seus dentes. Tudo que a gente tenta fazer, ele é uma imitação cara, e se você manter, é mais barato. Esse é o apelo, essa é a conversa. É a conversa mais honesta do mundo pra quem quer praticar essa odontologia. Isso vai ficar bom. Só que é o seguinte, eu tava falando assim, chama o paciente pra fazer uma consulta pré-orto. Ah, já começou a ortodontia? Você vai dizer que agora você tá fazendo um treinamento novo. Pacientes adoram, dentistas que têm novidades. Novo, doutor? Novo. Você tem uma novidade que é um programa de prevenção. Novo nada, né? Antigo. Só que o jeito da gente falar é novo. A roupagem é nova. E o que é novo é que a gente vai estar cuidando dos seus dentes e que você não vai ter tudo aquilo que eu falei no comecinho da live, que são os problemas. E aí você vai fazer uma consulta extraordinária onde você vai mostrar o que é que o paciente tem, quais as vantagens. O que é consulta extraordinária? É um jeito da gente dizer dentro do período diário que a gente vai a uma consulta onde a gente escuta qual é a questão do paciente, a gente capta qual é a maior dificuldade dele, às vezes é dinheiro, às vezes é medo de dentista, e a gente trabalha aumentando o nível de consciência dele. Aí você vai falar do programa. Nesta consulta, você vende um pacote anual de manutenção preventiva. Às vezes não é você que vai fazer essa manutenção. Por exemplo, se você é ortodontista e está me ouvindo e deseja ter um dentista periodiária para fazer isso, você vai dizer as vantagens, todas aquelas vantagens que eu falei no começo da live, vai encaminhar e se você é dono da clínica e tiver um... Se você é dono da clínica e tiver um dentista para acabar fazendo isso para você, esse dentista vai estar fazendo esse tratamento e você vai dizer o que esse dentista vai fazer. Chega na mão do dentista, o dentista vai fazer o seu show dessa consulta extraordinária para ele acabar falando sobre o que é maravilhoso, o que de extraordinário tem que a gente vai estar trabalhando sobre isso. Quando esse paciente entender, a gente vai conseguir transformar esse entendimento, o que é que vai acontecer para que ele consiga entrar na manutenção preventiva. Se você é o dentista que queira fazer essa manutenção preventiva, a gente vai acabar fazendo uma... Se você é o dentista e vai fazer a manutenção preventiva, você pode fazer uma parceria com o ortodontista. Quem é dentista periodiária? Eu tenho um script de parceria para com ortodontistas, que é um script exclusivo do nosso programa de mentoria chamado Pério Forte. O que é que a gente fala nesse script, tá? Nesse script, a gente vai chamar o ortodontista para um café, a gente vai chamar o ortodontista para uma conversa, ou, já meus dentistas periodiários, às vezes, assim, professora, nesse mundo corrido, o ortodontista falou assim, fala para o WhatsApp, manda o áudio mesmo, tá? Ela pegou o script, leu o script, falou com o ortodontista, o ortodontista falou assim, fechou. Nesse script, o que a gente vai falar? A gente vai falar para o ortodontista o que é que ele vai ganhar com a nossa parceria. Então, por exemplo, falar para o ortodontista o que ele vai ganhar? Os benefícios dessa parceria com um bom dentista. Um dentista de olhar preventivista, um dentista valorizado, um dentista periodiária. Aí você vai começar a falar para o ortodontista. Ortodontista, ó, eu faço um programa, que é o programa periodiária. Nesse programa, eu faço uma consulta extraordinária, eu faço uma manutenção preventiva, faço uma profilaxia apaixonante. E aí você vai falar para o ortodontista os benefícios pro orto. Porque cada um só pensa em si, então você vai falar para ele o que é a vantagem. Ortodontista, você vai começar a fazer a ortodontia com segurança, tranquilidade. Já pensou, ortodontista, sem ter a dor de cabeça de que vai ter talvez cárie, que o paciente vai ter mobilidade? Porque quando o paciente começa a orto e ele começa a ter muita cárie, começa a ter mancha branca, começa a ter gengivite, abscesso, abscesso, quando já teve um abscesso, a coisa já está feia. É problema. E o ortodontista se sente responsabilizado, se ele não for responsabilizado diretamente pelo paciente, porque o paciente vai falar assim, ortodontista, olha o que você fez. E isso é bem grave. Isso arranha a reputação do ortodontista. Ortodontista, fica tranquilo, eu vou cuidar disso. Eu sei que você gosta de fazer orto e é uma área de grande estudo. Se aprofunda nisso, faz uma parceria comigo e eu vou cuidar. Se tiver dentro da clínica, isso é mais faturamento para a clínica. Se tiver outra clínica, é mais faturamento, porque a gente vai trazer um benefício para o paciente, que são todos aqueles, e o ortodontista vai conseguir fazer o trabalho dele com paz e tranquilidade. Ortodontista, se você atende adolescente, que tal você ter a paz que não vai ter hiperplasia? Aquelas hiperplasias que cobrem em cima do brecht, então manutenção preventiva vai resolver isso. Ortodontista, se atende adolescente, chama as mães e fala assim, olha, eu tenho uma parceria aqui e a gente tem um programa sensacional e neste programa, as mãezinhas ou os pais vão ficar de cabelo tranquilo, que não vão precisar mais ficar brigando com seus adolescentes, porque eu estou mantendo, estou cuidando da saúde bucal dos seus adolescentes. Pronto, você não precisa mais fazer ortodontia num mar de placa bacteriana, sangramento gengival, risco de hiperplasia se for adulto, risco de black space, doença periodontal, mobilidade, se for suscetibilidade. Olha a paz que você está dando para o ortodontista. Olha que assim, são necessidades periodontais que ninguém estava vendo ou se estava vendo, não sabia oferecer. Tem script para a gente dizer isso. E tem outro script para a gente falar para o paciente, mas esse é para o orto. Ortodontista, quer ter paz, quer ter tranquilo? E assim, qual que é a vantagem? Para a clínica, quando acabar a orto, não vai ter aquilo assim, ai doutor, doutora, adorei seu tratamento, te adoro, tchau! Até o dia que eu precisar de mais. Reabsorção, obrigada, Bruno. Reabsorção, reabsorção óssea, porque pode ter, na orto, mobilidade. Isso é super paz para o ortodontista. E você vai falar assim para o ortodontista, ortodontista, não precisa se preocupar, pode deixar comigo. Ou, quando o ortodontista tem um caso de periodonto reduzido, já teve perda óssea, paciente que tem perda óssea, teve migração patológica, dentes entortaram depois da ortodontia, e aí a gente, o ortodontista fica com medo. Pode fazer tratamento periodontal ortodôntico sem medo, se tiver com a doença periodontal controlada. Quem vai fazer isso? O dentista parceiro. E aí, você vai ampliar a possibilidade de atendimento, que são os que têm doença periodontal, os tabagistas, os diabéticos descompensados, os pacientes adultos que estão em preparação para implante, que nem sempre tem higiene bucal lá, aquelas coisas, e às vezes já são pessoas adultas com comorbidades, diabetes, tabagismo, doença cardiovascular, inflamações sistêmicas, doenças sistêmicas, doenças autoimunes, tudo isso aumenta a inflamação. Olha como amplia a possibilidade de atendimento do ortodontista com muita paz. Isso é super, super, super legal. E para quem faz uma profilaxia apaixonante, você vai trazer pacientes de indicação, porque os pacientes adoram esse esquema do periodiário, que é o que eu estou ensinando na semana, e eles vão indicar outros pacientes. Isso, 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 é tudo de bom. Aí é o seguinte, vai fazer essa parceria, e organiza isso, e você vai entender, se é você o dentista periodiário que está atendendo isso, você tem que entender que você tem um cliente diferente. Grande erro dos dentistas, tá? O seu outro colega é cliente, é o seu cliente. Cuida dele, atende ele, manda um áudio falando assim, hoje o seu paciente fulano de tal passou aqui, fez manutenção preventiva, tava assim, 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 assado. O paciente que encaminhou, ele se sente na parceria. Hoje, no mundo digital, se você não usar desses recursos, tá perdendo. Por quê? Parece assim, mandei pro periodontista e sumiu. Mandei pro dentista e sumiu. Gente, eu falo com o dentista todos os dias. A maior queixa dos clínicos é que encaminha o paciente e o paciente some do mapa. Quem recebe esse paciente tem a obrigação e essa super dica periodiária de pegar o WhatsApp, manda um WhatsApp e manda um áudio. Um áudio do que aconteceu. Se às vezes não aconteceu nada diferente, vai lá e faz. Aí vai lá e faz e nisso que vai lá e faz e acaba falando o que aconteceu. Tá tudo ótimo. Pronto, tá resolvido. E nisso aí que tá resolvido, o paciente que, o dentista que encaminhou o paciente tem a sensação de que ele está sendo cuidado. Tá sendo cuidado pelo dentista e isso mantém a parceria. Quantos dentistas já têm parcerias e já conseguem essa manutenção? A quantidade de pessoas que a gente tá conseguindo conscientizar em relação à saúde bucal com um investimento que custa quase nada chamado conversa, e essa é a grande oportunidade de alavancar o seu faturamento porque a conversa conscientiza, converte os ortodontistas a encaminharem pra quem gosta de pério e os pacientes que não sabem que tem um problema, porque o mais difícil é você falar com quem não sabe que tem um problema. Não, você vai ensinar que tem um problema e vai explicar esse problema e quando ele se conscientizar desse problema, ele não quer ter mais esse problema e você vai ser o dentista que vai resolver o problema. aí, o que que você vai fazer ali, tá? Você vai fazer um programa de manutenção preventiva anual, fecha o pacote anual, vai ter que ter recorrência, você vai ter recorrência, paciente voltando sempre, paciente feliz, vai ter previsibilidade de caixa, porque você sabe que vai ter. E ó, eu tenho uma dentista periodiária que é a doutora Daniela Broila. A doutora Daniela, ela é ortodontista e periodontista. ela fez pério, depois ela foi fazer a orto porque ela estava desanimada com a pério porque ela não tinha faturamento. E hoje, ela tem mais faturamento com a pério do que com a orto. Por quê? Porque ela falou assim, na ortodontia, o paciente, o tratamento é longo, o ticket é mais alto, mas ele paga aquilo ali e ele vem várias vezes. E na pério, ele vem menos vezes e ela consegue fazer isso de uma forma valorizada. Enfim, o faturamento dela entre orto e pério é valorizado. Ela faz as manutenções de orto e ela faz as manutenções de pério ela mesma. E a outra dica é, a orto e a pério vêm em dias diferentes, porque a periodicidade da orto é diferente da periodicidade da pério. mas ela faz uma ortodontia super tranquila e ela tem recebido indicações de muita gente conseguindo fazendo tudo isso. Por outro lado, como periodontista, eu tenho um monte de casos de ortodontia que o paciente vem, eu sei que às vezes o paciente abandona inclusive o tratamento ortodôntico e às vezes ele vai embora, tem cálculo e eu estou vendo na radiografia que aquele dente está pendurado. pendurado. Esse é o, eu não sei se o paciente está sabendo da gravidade do problema e quando tirar o aparelho e os dentes vão sair junto. Ou já aconteceu da moça linda, nova, que por conta de forças ortodônticas entre o 23 e 24 ela teve uma perda óssea em todo, colaram as duas raízes e ela teve toda uma perda óssea. Inflamou e ela teve uma queixa, tem uma bolinha aqui, fístula. Fístula por quê? Perda óssea lá até embaixo, bolsa periodontal e agora a gente está revertendo isso só com terapia periodontal não cirúrgica e aí a gente está conseguindo fazer essa reversão do dano, mas não da perda óssea, mas a gente está conseguindo formar epitélio juncional longo e essa moça e essa moça não vai ter mais secreção, nem cheiro ruim, nem gosto ruim, nem halitose, nem risco de perda por conta dessa hiatrogenia durante a ortodontia. Não é culpa do ortodontista, mas a gente acaba ficando sempre sabendo que tudo isso é sério e é bem importante, né? Aí a gente vai conseguir com que esse paciente entenda, a gente vai educar esse paciente, a gente vai aprofundar o nível de consciência, trabalhamos muito com níveis de consciência. Como é que trabalha com níveis de consciência? No periodiário, a gente trabalha com andragodia, que é a técnica de aprendizagem em adultos, a gente trabalha com cocriação de valor, que é ensinar o paciente, o cliente, a entender o valor do nosso trabalho, por exemplo, alimentos orgânicos é cocriação de valor. Quem vai pagar mais caro por um tomate orgânico? Alguém está criando valor nesse tomate orgânico. Quem vai pagar mais caro por uma cerveja artesanal? Alguém está criando valor nessa cerveja artesanal. E a gente trabalha também sobre com os níveis de consciência do cliente. E esses níveis de consciência do cliente, que são os estudos de Eugene Schwartz, a gente aprofunda para que cada vez mais ele ache mais importante. Então, dentistas, a gente tem que parar com essa história de falar assim, é, o paciente vem e estaciona um carrão ali na frente e não acha isso importante. É, o paciente só quer pelo convênio. Ele só quer pelo convênio porque ele entende na consciência dele que é o convênio que vale a pena. Mas o dia que ele entender que o convênio está pagando um remédio que não cura a doença periodontal dele, ele vai repensar isso. Isso sempre, sempre, dentro de tudo que é absolutamente ético e honesto. do convênio